Evangelho de Lucas 21, 20 a 28 E daquelas que estiveram amamentando naquele dia Pois haverá uma grande calamidade na terra E ira contra este povo Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis Até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações serão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas Os homens vão desmaiar mesmo só em pensar no que vai acontecer no mundo Porque as forças do céu serão abaladas Então eles verão o Filho do homem vindo de uma nuvem com grande poder e glória Quando as suções começarem a acontecer Levantai e erguei a cabeça Porque a vossa libertação está próxima Palavra da salvação Glória a vós, Senhor